Música Produção e mixagens no Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 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 E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega O quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Yurubas São vídeos todos os dias Diversos quadros a quase toda hora Então para não perder nenhum tipo de vídeo Como esse, inscreva-se Esse vídeo vai ser um pouquinho longo Porque é a previsão De leão para 2017 Assista tranquilamente Porque tem muita novidade dentro desse vídeo Sem mais enrolação Vamos lá Tri Mega 3 na sequência Leão Previsões para 2017 Para o nativo de Leão O ano de 2017 O ano de 2017 será cheio de transformações Poderá fazer uma análise de sua vida E ficará espantando o quanto cresceu o nível pessoal em 2016 Durante o curso desse ano Você vê o que plantou a começar e dar frutos Estará mais emocional O que fará com que sintam uma vontade enorme de auxiliar os outros É provável que venha trabalhar com instituições De crianças ou de idosos Este ano também nos remete ao estudo O nativo de Leão vai estar aberto a conhecer coisas novas e vivendo experiências Que serão muitos marcantes No amor Se está em um relacionamento A sua noção de família será bastante marcante durante o ano de 2017 E oportunidades não irá faltar para mostrar o seu potencial na vida a dois De qualquer forma Tenha cuidado Ou poderá vir a tornar-se numa fada do lar Criando dependência no parceiro em relação a si mesmo Partilhe muito mas não queira ser super-herói da casa E para que estão sóis este ano Vão entender que chegou a hora de reconstruir as suas vidas Largar o passado e voltar a entregar-se a paixão A estabilidade será o ponto-chave para este nativo Se oferecer amor vai também receber em troca No trabalho e finanças O trabalho não irá faltar assim como os novos projetos onde já esteja inserido É importante que não queira fazer tudo de uma vez só Ou poderá perder tudo o que conquistou até agora A confiança que irá transmitir a quem trabalha consigo Será meio caminho andado Poderá ter grandes valhas de se trabalhar com pessoas do sexo masculino Em 2017 poderá também aproveitar para pôr as suas finanças em ordem e libertar de algumas dívidas passadas Na saúde Pedência para os problemas nos ossos e aconselhe-se um especial cuidado logo que comece a sentir alguma dor Uma alimentação equilibrada bem como algumas horas de descanso podem ser ideal para resolver este problema Sua flow para 2017 é Gerasol Sua pedra Olho de tigre Amuleto Figa Cor da sorte Dourado Palavras de sucesso Depois da tormenta sempre vem a bonança Números da sorte são 5 9 16 18 23 28 31 Então é isso seus baldes Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Tudo de bom para você em 2017 Que você consiga tudo o que você quer atual e futuramente Sucesso para você Leonino Para mais vídeos como esse Esse quadro aqui em cima Aqui desse lado a combinação de leão E aqui mais um vídeo opcional E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui